Você promete que não vai gritar? Eu prometo! Eu peguei os seus brincos e eu perdi em mim. Olha aqui, garota! Ei, qual é a cena do wi-fi? A gente tá num velório. Mas é tudo junto? Julia, come devagar, porque depois acaba e você fica aí pedindo mais. Olha o tamanho do pote-soorvete que você pegou. Eu não vou te dar mais, viu? Amor, acabou! Mãe, eu quero mais! Papai, tô doente. Tá doente? É, acho que eu tô gripada. Tá bom, eu quero que faça o seguinte, eu quero que prenda a respiração desse jeito. Aspire todo o ar ruim que você trouxe pra cá. Isso. E se manda da cozinha, devagar, devagar. Não faça movimentos bruscos, senão os germes vão se agitar e vão confundir você comigo. Agora vá, querida, lá pra cima. Mas pai... Filinha, você ama seu pai? Sim. Então para de respirar. Você quer me ver feliz, não quer? É. Tá, então vá lá pra cima. Aspire todo o ar, todo o ar à sua volta. Isso, tá legal. Eu vou passar os remédios por debaixo da porta, tá? Mas eu quero um abraço. Tá bom. Aqui. Abraça o pé do papai. Pronto. Isso, 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 isso. É um excesso. Rockin' on the rockin' ship. Mãe? Ô, mãe? Ô, mãe? O que foi? Eu perdi a hora. Não, ainda é de madrugada. E o que você tá fazendo aqui? Não era pra você estar dormindo? É que eu não tô conseguindo dormir, mãe. Volta pra cama, vai. Eu acho que eu tô com insônia. Que mané insônia. É só fechar o olho que dorme rapidinho. Ah, sério? É só fechar o olho? Como que eu não pensei nisso antes? Você tá com graça? Obrigado, viu, mãe, por me falar isso. Porque senão eu não ia saber que pra dormir tem que fechar o olho. Pronto. Agora dormiu. Eu não ia saber que pra dormir tem que fechar o olho. Eu não ia saber que pra dormir. 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 Eu não ia saber que pra dormir.